Meu nome é Aline, eu sou representante da APK aqui em Tamacuã, eu trabalho lá, sou psicóloga e vim apresentar um pouquinho do nosso trabalho e também fazer um convite para vocês. A APK é uma associação de apoio a pessoas com câncer, nós atendemos tanto o paciente oncológico como os seus familiares, nós somos uma instituição de cunho social e atuamos no estado com 14 unidades, sendo que 10 delas são casas de apoio, onde o nosso usuário pode ir ficar com mais um acompanhante, no caso o seu cuidador, e lá ele vai receber 4 refeições, café da manhã, almoço, café da tarde e janta. A nossa preocupação é que as pessoas que chegam até nós, elas têm um cuidado, elas têm um aconchego, então nesse momento que é tão difícil, um momento em que eles estão tão preocupados, e que eles possam receber também as informações certas para eles chegarem nos lugares também certos, que muitas vezes eles vão em vários lugares e eles não conseguem chegar aonde realmente eles têm que chegar, onde é o lugar adequado. Então, a APK nasceu em 2005 na cidade de Caxias e em 2013 ela começou o trabalho aqui em Tamacuã, e o nosso trabalho realmente é voltado para a melhor qualidade do nosso usuário. Oferecemos lá oficinas, o acolhimento psicológico e o apoio, a parte social, a parte jurídica, para que também possam ser encaminhados os benefícios que muitas vezes os nossos usuários não conseguem. E para manter todo esse nosso trabalho, a gente vive somente de doações, porque a nossa instituição é uma OSC, então a gente precisa de doações. E para a gente conseguir manter a casa, a gente está promovendo o Mocotó do Bem essa semana, ele vai ser amanhã o Mocotó, a gente vai vender a 20 reais, justamente para a gente poder arrecadar fundos para poder estar ajudando os nossos usuários, podendo estar trabalhando em prol deles. Então, quem quiser comprar, a gente tem ingressos para vender, quem quiser nos ajudar também, tem alguns ingredientes que estão faltando. E quem quiser conhecer o nosso trabalho também, é um convite. A nossa sede fica na Vivaldino Mendes, 468, indo pela 7 de setembro, é duas quadras acima, dobrando à esquerda, e a gente conta com o apoio da Corrente do Bem, as pessoas que querem nos ajudar. A gente diz que a gente não quer somente um apoio financeiro, a gente quer um apoio também de um abraço, de um carinho, porque isso também é super importante. Então, quem quiser nos ajudar, pode nos procurar, pode nos ligar, a gente vai fazer teleentrega também do Mocotó, tudo em prol da nossa causa, tudo em prol dos nossos usuários.